You know what it is, when it ends again, you wanna look at this right now, Skitty, yeah, ah! I'm a goddess with a blast, story trova na Iram, Ichimusage, leo 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 No more mystical gun Já tem gente aqui Hey, I'm one of the good ones! Ah, eles ficam entrando nesse portal do caralho E aqui tem uma pallet Ah! Ah! This is gonna be fun! E é lógico Não! Puta, não acredito que ela joga com essa merda! Oh! Bom, ela vai ficar no chão Que eu vou ficar caindo naquilo ali E aí 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 Let's keep it. Ela provavelmente tem DS, que o DS está muito forte. Olha lá. O stun de 40 segundos. Eles têm que, eles têm que arrumar esse DS aí. E aí? E aí? Guess who's coming for you? E aí? E aí? E aí? E aí? Ela tem que dançar comigo, eu acho. E aí? E aí? E aí? Que estranho, a filha da puta não geme, não faz nada. E aí? E aí? E aí? E aí? Por que chata do caralho? E aí? 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 É o que você recebe quando você joga com a garota. Você é louquíssima para dar o flashlightsave dela. Vá, cara! Vá, cara! Vá, cara! Vá, algo para você! É hora de acabar! Acabooou! Agora você vai colocar esse seu bio-over no olho do s... Usa essa porra do sapor que é ex-service, você não se fade! Ai, eu odeio bio-over! Puta que pariu! Uma vez na vida... Uma vez na vida tem que acontecer... Olha a putinha, vocês viram, né? Tchau! 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 Não vou ficar nessa puta aqui que não vale a pena. Não vou ficar nessa puta. Ah! Ah! Hora do seu segundo gancho. Ah! Ah! Ela tem extorsão. Ela tem extorsão. Ela tem extorsão. Um. 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 Não, 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 não. Eles não estão fazendo gerador, só que os caras estão morrendo, né? Não, não, não. 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 Só pra ela ficar ligeira, porque eu sei muito bem que ela quer me infinitar ali naquele pedaço do mapa, não sou trouxa. E o zona... Vazquez, porque ele não tá fazendo nada na partida. Toma uma musculpa, filha da puta. Você não faz nada ainda, quer ficar fazendo graça? Não vai fazer. Obrigada, Agilirei. Agilirei. E a Maggie insistindo aqui nesse love. Agilirei. 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 Aaaaaaah! Aaaaaaah! Porra, é cair no mapa certo que eles perderam com quatro geradores, amo! Perderam com quatro fucking geradores! Sem o Ormond não ganha! Sem Ormond não tem! Sem Ormond, infelizmente, não ganha! Sem o Miju, não vai ter!